Fala YouTube, como é que vocês estão? Tudo certo, tudo beleza? Aqui quem fala é o Gabriel, tenho 34 anos, sejam muito bem-vindos ao canal Fitness Flexível E se eu tiver com pó na minha camisa, porque eu tava na obra até agora resolvendo um monte de problema lá Inclusive camisa da Insider, use o cupom ARONES12, maior camisa básica do universo, fica a dica E cara, no vídeo de hoje a gente vai reagir a um vídeo de dicas de como perder barriga, que vocês sabem que é a minha especialidade Ou melhor, eu sou um dos caras que mais fez vídeos sobre isso no YouTube, né? Do Renato Cariani, então dicas pra perder barriga do Renato Cariani Vamos reagir aqui, vamos ver o que ele tem a dizer e se a gente pode dar uma adicionada nisso aí, vamos lá Algumas dicas pra você perder a barriga, principalmente aquela pessoa que é magra com barriga, que tem aquela barriga mais dura Aquela barriga dura significa que você tem gordura visceral Gordura visceral é gordura entre os órgãos, por isso que aquela gordura é dura A outra gordura, ela fica no interstício, que é a camada entre a pele e o músculo, ela é mais mole Quem tem barriga e carência de massa muscular, precisa entender que você não precisa fazer aquela restrição calórica severa, passar fome O que você precisa é acelerar seu metabolismo Como é que você acelera seu metabolismo? Fazendo musculação, ganhando massa muscular e aumentando o que nós chamamos de taxa de metabolismo basal Segundo, geralmente pessoas que tem esse perfil de físico comem muito errado, comem pouco, mas comem errado Tira com... Discordo um pouquinho, tá? Não discordo do Renato Cariani, né? Porque senão vou tomar hate Mas eu diria que não é caso de comer pouco, tá? A maioria das pessoas realmente come demais e nem se percebe Porque se elas não tivessem superávit, a barriga não ia estar crescendo, né? E superávit calórico ia comer mais calorias do que gasta Elas não comem muito em quantidade, mas elas comem muitas calorias devido à alimentação extremamente baseada em alimentos industrializados Alimentos ricos em gordura, açúcar, sódio Alimentos hiperpalatáveis, o famoso fast food, comida lixo, sacou? Come muita coxinha de tarde e toma uma Coca-Cola normal Come, tipo assim, isso é só de snack Almoça, uma porcaria, um McDonald's, sei lá, um combo do McDonald's Janta, mais um hambúrguer, mais uma pizza com refrigerante Dá-lhe refrigerante todo dia, energético com açúcar o dia inteiro Café com açúcar o dia inteiro Enfim, vocês sabem, né? Você que é pançudinho e tá assistindo esse vídeo Vocês sabem o que você come e você sabe muito bem porque você tem essa barriga, né? Então, cara, eu não diria que come pouco, tá? Ele come muitas calorias Talvez pouca comida, sim Mas pouca comida extremamente calórica Comida ruim e coloca no lugar comida boa Principalmente vegetais, frutas, que são ricas em fibras Terceiro, faça cardio Mas não foque só no cardio Entenda que você vai ter que se dedicar à musculação Porque é no treino de musculação que você ganha massa muscular E aumente o seu consumo de proteína Então, basicamente o que ele falou é Aumente sua massa muscular porque você vai aumentar Quantas calorias você gasta em repouso Que é a taxa de metabolismo basal, né? Isso acontece porque quanto mais músculos você tem Mais calorias você gasta parado, tá? Músculo é um tecido caro pro corpo Então pra manter ele precisa de muita energia Não é tanto assim como se diz, tá? Mas é sim, tá? Tem, gasta mais energia E se você tá com mais massa muscular e tá fazendo musculação Você tá gastando mais energia, é mais ativo Mas enfim, primeira dica é essa, né? Ganhar massa muscular, fazer treinos de força Bom, isso eu já falei em um milhão de vídeos, né? E ele tá falando aqui porque é verdade Porque é assim, tá? Pra você deixar de ser falso magro Você precisa ganhar massa muscular Além disso, né? A dicionaria, além dessa questão de aumentar seu metabolismo basal Você vai ficar com o aspecto de um cara forte e não magro Entendeu? Porque tem uma diferença Você pode ter um percentual de gordura relativamente alto Digamos, 18% Se você tiver massa muscular Você vai ser o famoso fordo, né? O forte e gordo Mas... Ou aquele cara forte e rechonchu O cara que é forte Que tu olha Pô, esse cara é forte Ele pode até ter uma pança Mas porque ele tem o ombro largo Braço maior As costas largas E ainda assim Ter barriga e gordura A galera não vai pensar no cara como um falso magro Vai pensar Ó, esse cara é forte Só não é definido Sacou? Agora se o cara não tiver massa muscular Ele vai ter aqueles bracinhos de salsicha Aquela barrigona Aquele ombrinho fino E aí vai ficar com o aspecto piorado Entendeu? Então além de aumentar o metabolismo basal Com a musculação Você melhora o seu aspecto Por quê? Porque você tem músculos E quando você focar em perder gordura Aí você vai ficar realmente definido E não definhado O segundo é a dica dele Bom, ele falou que não precisa fazer restrição calórica severa Realmente Não é necessário Isso só pode piorar as coisas Porque se você faz uma restrição calórica severa Você corre o risco muito grande 99% de chance De você perder massa muscular A pouca que você tenha Aí com menos massa muscular Mais aspecto de falso magro você vai ter Você pode ter um aspecto de falso magro Tendo 10% de gordura, por exemplo Porque vai sobrar só aquela pancinha lá no final E aí você não vai ter nada de massa muscular E aí vai ficar aquele aspecto que Você provavelmente não gosta e não quer, né? Então não faça restrição calórica severa De maneira nenhuma Segunda dica Tirar a comida ruim e colocar a comida boa Porque se você consumir Até as mesmas quantidades, se for em gramas De alimentos saudáveis Que tenham mais proteína Que tenham mais fibra Que te dão mais saciedade E te permitem funcionar melhor durante o dia Primeiro você vai consumir menos calorias Não muito menos, mas menos Ou você pode até comer mais em quantidade Comendo saudável, né? Tendo nutrientes para construir massa muscular Tendo um déficit suficiente para você perder gordura Então você pode ganhar massa muscular e perder gordura Só de comer melhor Só de você ajustar a sua dieta Dê uma dieta majoritariamente 80% que seja e 20% para lixo, né? Lixo eu não gosto de dizer Mas comidas divertidas 80% de comida limpa De comida minimamente processada Comida de verdade Comida, comida Você sabe do que eu estou falando, né? E 20% Ou até menos, né? Deixa para as suas comidas divertidas Para aquela coisa que você não consegue viver sem Aquele chocolatinho Aquele pedaço de bolo da vovó Esse tipo de coisa, entendeu? Mas que 80% da sua alimentação venha de alimentos saudáveis Só isso já vai fazer uma grande diferença Aliado com a musculação, tá? Quer saber quantas calorias? Como saber a quantidade de comida? Quanto saber a quantidade de proteína e etc? Para você atingir esse objetivo? Tem o meu guia de 8 semanas Que te dá o passo a passo Desde fazer o cálculo completo De como ganhar massa muscular E perder gordura ao mesmo tempo, né? Com um déficit controlado O link está na descrição Tem milhares de pessoas que já fizeram o uso E tiveram resultados incríveis No guia de 8 semanas Homens e mulheres Dá uma olhada aí se está passando aí Então, cara Lá tem o passo a passo O guia Tipo assim É só seguir Que com certeza você vai Resultado, tá? O máximo de gordura possível Definindo em 8 semanas Sem queimar massa muscular Ou até construindo Então, guia de 8 semanas Tem meus livros de receita lá dentro Cara, dá uma olhada É perfeito para fosso magro Eu fiz pensando em vocês E a terceira dica Ele falou sobre o cardio, né? Fazer o cardio Mas não focar só no cardio Exatamente Muita gente pensa Meu, vou só Vou emagrecer primeiro Perder a barriga E depois eu vou Na academia ganhar massa Não, está errado, cara Se você fizer isso Vou fazer só cardio Você não vai ter Massa muscular o suficiente Para tirar do aspecto De falso magro Você vai cada vez Ficar menor, menor, menor Menor Vai ficar um falso magro pequeno Você nunca vai ficar Daquele aspecto que você deseja O cardio é excelente Aliado à musculação Por quê? Porque ele vai fazer você Gastar mais energia Ou seja, vai te deixar Comer mais comida Mais comida saudável, né? Mais comida Mesmo assim Criando um pequeno déficit Para você perder a gordura E ganhar massa muscular Ao mesmo tempo Entendeu? Então se você faz cardio Primeiro Você pode comer mais Segundo Você tem um preparo físico melhor Que te permite Treinar mais pesado Que vai te fazer Ainda ganhar mais massa Ou manter a sua massa muscular De forma mais eficiente E cara É saudável Para o seu coração Entendeu? É ótimo fazer cardio Cara Tem que fazer algum tipo de cardio Mas Gabriel Pô, cansa demais Sabe qual é o tipo de cardio Mais fácil de todos E super subestimado Para caramba E que funciona muito bem? Caminhada Amigão Meia horinha de caminhada Todo dia Ou 20 minutos que seja 10 minutos de manhã 10 minutos da tarde Se você fizer todo dia Já é um bom caminho Você já vai estar Fazendo muito mais Do que a maioria das pessoas Então caminhada Caminhadinha De leve Durante a semana Faz isso que eu falei 10 minutos de manhã 10 minutos da tarde Ou a noite Que seja Que seja levando teu cachorro Para dar uma passeada Para fazer um xixi Anda 10 minutinhos Rápido Ninguém vai sentir falta De dia na tua casa Aí no final de semana Faz meia horinha No sábado Meia horinha No domingo E show de bola Então caminhada É fácil Não tem desculpa E só de você caminhar 15 mil De 10 a 15 mil passos Por dia Você aumenta O seu gasto energético Em até 500 calorias Então imagina Uma pessoa que Para emagrecer Precisa comer 2 mil calorias Se ela caminhar 15 mil passos Ela pode emagrecer Comendo 2 mil e 500 calorias Por exemplo O que como eu te falei Te deixa mais apto Para manter massa muscular Para você estar consumindo Mais nutrientes Mais carboidrato Te dá mais energia E a caminhada É um exercício De baixíssimo impacto Então ela não vai te Não vai prejudicar A tua recuperação muscular Pelo contrário Ela vai até ajudar Vou fazer um vídeo Sobre caminhada E vocês vão ver Por que é bom Você andar de verdade E como isso Aliado a uma dieta certa A um treino correto É uma ferramenta Incrível e poderosa Para te deixar No shape Extremamente saudável Beleza? Então é isso Esse foi o react Do vídeo do Cariani Pô, muito boas As dicas dele Esse tipo de dica Que dá uma viralizada No Instagram E no TikTok Porque é simples É fácil É básico É verdade Tudo se você seguir O que ele está falando Realmente vai funcionar Se você tiver um guia Passo a passo Melhor ainda Se você tiver um profissional Para te acompanhar O tempo inteiro Melhor ainda Sacou? Mas enfim É isso O recado está dado Quer perder barriga Para de ficar focando Em perder só a barriga Para de ficar focando Em só emagrecer Você tem que ganhar massa muscular Você tem que perder gordura E esses dois aliados Vão fazer você Deixar de ser um falso magro É isso Muito obrigado Valeu Tchau